Somos cê Pé de a pé, pé de a pé Pé de OWAS Somos cê Sansado Cão cão, cão guuru Se inscreva no canal. 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 Eu tenho três. Se inscreva no canal. Vai para lá. Isso. Muita paciência. tem gente. O Ilídu da pede a paz pro Borro do Borrel Viemos cantar para poder lembrar Um pouco dos amigos que se foi pra nunca mais voltar Quando o nosso mundo é azul igual o seu Em um lugar do mundo está o Borro do Borrel Não vamos esquecer dos amigos MCs Que no Rio de Janeiro eles vão cantando é por aí Marixão e Julinho deve ter pariu Que bonito, gente, o Ilídu da do Borrel Olha meus amigos, eu vou matar também Tem um MC mascote, tem um MC neném Alala, ô! Chega de ser violino e deixa o raparê Alala, ô! Caralho, faqueiro, sangue, mão, salve o Borrel Até morrer Mas a Tijucana É tudo o que vamos falar Nos nomes mais bonitos E agora vamos citar É a boa do Borrel Só a bolada e picada, 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 picada E geriria, cruzada, abolição Caralho, mano, eu comecei a ficar mal Comecei, comecei, entendeu? Comecei a ficar mal É água Só que eu não quero tomar água, entende? Caralho, é foda, hein, mano E hoje, hein, mano Se liga Hoje, molecada Se liga É, ó Tem pessoa que vem pedir desconto pra mim Tá ligado? Entendeu? Tem pessoa, mano Que ela vem pedir desconto, né, mano? Eu faço o seguinte Tá ligado? Eu olho lá, né? É uma família, tá ligado, né? Aí a família quer comprar um item meu De 40, 50 conto, né? E fica enchendo meu saco, tá ligado? Ai, que tá caro aqui, não sei o que Mano Eu olho lá, né? Sabe? Um grupo de família, né? 8, 10 pessoas Mano Se eu ver caixa, mano Sabe? Caixa térmica, tá ligado? Olha, meu, brother Logo me tu louco Vou falar o seguinte, ó Eu vou descontar 5 real 10 Só que eu quero 2 cervejas E eu quero, né? 2 dedos de cavalo branco Ou senão Red Bull Hoje, mano Eu me dei mal, hein? Tá ligado? Sabe o quê? Entende, mano Eu fiz isso hoje, mano Tá ligado? É, mano Dei desconto de 5 reais E eu peguei 2 dedos, mano 2 dedos, hein? De Red Label Original, tá ligado? Caralho, brother Eu coloquei nessa xícara aqui, ó Meti o louco pra cima do cara É, tu quer desconto? Então o cara O cara ficou vacinando com a garrafa Tá ligado, né? Aí eu falei, ó Então eu vou descontar 5 reais Só que eu quero Um corte daquele bagulho lá Que tá lá com aquele cara lá, ó Aí o cara veio correndo, mano Já abriu a tampa, tá ligado? A tampinha, né? Meteu 2 Mano, só foi 2 dedos Meu camarada Você entende? Foi foda, geralmente Eu fiz aquiкиi 4 reais ECLAPY PANIE TASA, TASA, TASA TARATA, TASA TASA, TASA DASA, TASA TASA, TASA, TASA TAMG-GURU TASA, TASA TASA, TASA, TASA Dançado, 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 dançado Tassi, tassi, dançado Todo mundo aqui vai dançar Laiteiro, laiteiro Toca o negócio, toca o negócio, toca o negócio Laiteiro, laiteiro Tassi, 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 tassi Tassi, 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 tassi Toca o negócio aí Gaiteiro Gaiteiro 18 horas 32 minutos Segunda-feira, segundo com S de Kaki 1 de janeiro de 2024, é isso? Mano, precisei entrar na água Tipo assim, ó Eu tenho essa percepção, tá ligado? De quando eu tô mal, né? Que nem, né? Eu tô mal, só que eu ainda tô conseguindo gravar vídeo E não tô com ânsia de vômito Só que eu tô mal, então, mano, é água, entendeu? Tá aqui, ó Tá cheia de vinho, tem um cerveja ali Mano, hoje eu ganhei muita coisa, brother 4 cerveja Ontem eu ganhei 2 cerveja Hoje eu ganhei 4 Mais essa dose de Red Label original, tá ligado? E eu comprei, né? Eu comprei 4 garrafas de vinho, tá ligado? Aquele vinho, mano, que causa câncer Aqui, ó Esse vinho aqui é foda, mano Tá vendo aqui, ó É o Cantina Como que é, mano? Cantina do Vale, né? É o Cantinho do Vale, né? E aí, mano Eu tô no terceiro vídeo, brother Eu tenho que gravar mais 2 E tá cedo demais Tá ligado, né? Tá muito cedo agora, ó 18 horas e 33 minutos, né? Esse vídeo aqui, senhores É a trocação de ideia, né? E eu vou trazer aqui, mano Pra vocês Um canal que eu não tomei strike É interessante, hein? Tá bom? Eu fiz o teste, né, mano? Fiz o teste Não tomei strike Então, agora Eu vou apresentar esse canal Pra vocês, tá bom? Porque, tipo assim, brother É, antes Antes, né? Há um tempo atrás, aí Eu, eu ficava lá, mano Felizão Não tem? Eu, é Eu divulgava o canal Pedia pra vocês Se inscreverem no canal E aí eu tomava um strike no cu Aí eu parei de fazer isso Tá ligado? Entendeu? Hoje eu sou um garoto nirvana Sabe? Um garoto nirvana E o foda é que eu não Não tô conseguindo fumar, mano Tá aqui, ó Tabaco, né? Aqui, ó Aqui, senhores Pra quem não sabe, né? Eu contrai o câncer Com esse tabaco, tá bom? Tá bom, senhores? Tá aqui, ó Né, porra, né, mano? Eu tô contraindo o câncer É foda, né, mano? Eu vou tentar fumar Tá bom, senhores? E eu vou mostrar Um canal Talvez dois, né? Se Quarenta Mano, eu tenho Mano, eu tenho Que parar esse vídeo Com quarenta Porque Os dois vídeos Que eu gravei pra trás Tudo passou De cinquenta minutos Tá ligado? Minha voz, né? Minha voz, ela tá ok Hoje não tem karaokê Tá bom? Hoje não tem karaokê Né? Então, mano Eu vou mostrar pra vocês Alguns canais, hein? Interessantes Tudo bem, senhores? Agora quebra de latim Desse só Desse só Esse é o bandido Três e piratas Sobre o caixão Oh, 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 oh Vi uma, vi uma garrafa de rum Não brinca, não brinca Bebida, saiu confusão Oh, 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 oh Irão, irão, sobrou Irão, sobrou Irão, sobrou Nenhum Atavo de Ciciciclone Atavo de Ciciclone Três e piratas Sobre o caixão Oh, 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 oh Vi uma, vi uma garrafa de rum Não brinca, não brinca Bebida, saiu confusão Oh, 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 oh Irão, irão, sobrou Irão, sobrou Irão, sobrou Nenhum Caralho, brother Existem duas formas Para vocês perceberem Quando é que eu estou bêbado Uma é essa forma aqui Extremamente desanimada Desanimada entre aspas Tá ligado, entendeu Eu queria estar curtindo Essas músicas aí, mano Mas eu não vou conseguir Não, ficar dançando Não tem, entendeu Bom, essa é uma forma Para, né Quando você querer saber Que eu estou bêbado É essa É essa vibe Que eu estou agora, entendeu Pense, né Eu já queria parar o vídeo Agora com 22 minutos, né Ou se não, brother A minha outra vibe É o que É o oposto É o oposto, tá ligado Eu estou a milhão Entende Entende, mano O efeito da cachaça Em cima de mim É assim, tá ligado Ou ela me joga Lá na bad vibe Ou se não Ela vai me jogar Lá em cima Entende, mano Olha lá Eu estou lento Lesado Sono pra caralho Ontem eu fui dormir O que? Ontem, senhores Eu fui dormir Eu acho que era 5 horas da manhã Mais ou menos Porque tipo assim Ontem, mano Eu dormi Sabe Entre as 7 horas da noite E as 9 Aí eu fiz coisas, né Entendeu E aí eu fiquei acordado, mano Até umas 3 horas da manhã 4 horas, entendeu Eu dormi tipo Vai 2, 3 horinha Aí, né Aí fiquei acordado Eu fui dormir Nessa hora Aí, mano Eu acordei Pra trabalhar É 8 e 5 8 e meia 8 e meia da manhã E eu estou acordado Até agora, né Olha lá 6 horas 37 minutos, né E outra, mano Estou desanimado Pra fazer caminhada Só que eu tenho que ir, mano Foda Tá, foda Tá, foda Quando solta o mic Que pressão é essa? É Exatamente, brother É um campeonato De cortar, mano Pedaço de árvore Tá ligado, né Você tem que ter força E precisão Você percebe aí, né Porque ninguém aí É musculoso Tá ligado, né Se tu botar um físico O turista aí, mano Ele não vai conseguir Quebrar esse Cortar esse bagulho aí Entendeu? Não tem? Sebum Ramondino Renato Cariani O Balestrin Tá ligado? Patrícia Parada Carol Vaz As mina fitness Se tu botar a galera aí Se tu botar a galera aí Vai quebrar o braço Tá ligado? Isso aí, senhores Exige o que? Técnica e sabedoria E força, né E não é muita força não Viu, brother Isso aí não exige Muita força não Exige técnica Entende? Se tu olhar, mano Olha a velocidade Que os caras atacam o bagulho Não é naquela ignorância Tá ligado? Entende, mano Ó A gente que não entende Né A gente que não sabe Que não tem o conhecimento Pra cortar uma árvore dessa aí Um toco, né A gente vai vir com o que? Com força e ignorância E vai destroncar o pulso Tá ligado? Entendeu? Vai, né E destroncar aqui O cotovelo Por aí vai Entende, mano Olha lá Você percebe, mano Os caras não Bate com Com a ignorância É Entende, mano É uma força precisa Entende? Entendeu? Muito interessante E aí, senhores Agora sim, mano Agora sim Eu tô, né Fazendo aqui O jabá do canal Tá ligado? Entende? Agora eu tô metendo O marketing Tá ligado, né Tá aqui, ó Sidney Easter Show Na tela do arrombado Toma, 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 toma Pedeja Pai Somos 100 Pedeja Pedeja Pai Somos 100 Dançar do kan-kan-kan-guru Tasta-tasta-tasta-tasta-tasta-tasta-tasta-tasta-tu, kão-kão-kão-guru Tasta-tasta-tasta-tasta-tasta-tasta-tasta-t� have umцип desílio Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Gaitero Gaitero Aqui vocês conseguem perceber mano, é o mesmo esquema só que outra modalidade né, é outro esqueminha né, você tem que botar madeira ali até chegar lá em cima né, é interessante, esse canal ele é interessante, já tem um tempo que eu tava querendo trazer ele pra cá, mas eu tava com medo né mano Caralho brother, ó, em 2020, se liga, se liga, ó, em 2020 mano eu tomei dois strikes na mesma semana, dois, 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 entendeu, foi aí mano que eu tive a ideia de criar outros canais né, entendeu, entende mano, eu tenho três canais né, dentro do YouTube tá ligado É, eu sempre tô pendurado em pelo menos um canal, entendeu, tipo assim, tem dois canais de boa né, e tem um canal fudido, ou se não, dois canais tá fudido e um canal tá de boa, e já aconteceu dos três canais tá fudido Entendeu, entendeu, aos poucos vocês vão, mano, não é interessante, aqui ó, vem aqui, vem aqui, ó Aqui senhores, ó, aqui ó, se liga, ó, não é interessante, tá ligado Não é interessante mano, você ter três, quatro canais, cinco, não, é uma péssima ideia, entendeu O ideal é tu só tem um canal só, aí você vai e trabalha em cima dele, tá ligado E aí, né, eu não posso parar brother, de gravar vídeo, não posso parar, tá ligado E aí eu tive essa ideia né mano, caralho, peraí Eu não vou esperar uma semana, três meses, noventa dias né É mano, eu não vou esperar mesmo E aí tá aí ó, tô com três canais, tá ligado Mas mano, ó, o canal que eu boto vídeo primeiro, é o segundo, tá Tenho né, tenho um recadinho silvestre, um, dois e três, tá bom O segundo mano, eu tô focado nele, tá ligado Esse vídeo, ó, esse vídeo aqui mano, já vai direto pra ele Eu comecei a melhorar, mas é foda, aí eu melhoro, eu tô tomando água Aí eu entro de novo no vinho, entende mano Ai mano, eu tô com muita preguiça de fazer caminhada Só que quando eu olho pro meu corpo, se liga, ó Quando eu olho pro meu corpo, ó, olha isso, olha isso Eu vou começar Nada me importa Eu só penso em você Vê se você volta Não consigo te esquecer Passo o dia inteiro Esperando pra te ver Tudo o que tem Nessa vida é você Porque você demora Aflito estou E por você Esperando Venha, venha Venha comigo Agora jamais Jamais me deixe Porque eu Porque te amo Nada, nada, nada Nada me importa Eu só penso em você Vê se você volta Eu não consigo te esquecer Passo o dia inteiro Esperando pra te ver Tudo o que tem Mas nessa vida é você Mas nessa vida é você Pra sempre Por que, por que, por que, por que você demora Aflito estou E por você Ex-feir, 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 ex-feirando Tudo o que tem, mas nessa vida é você O que nada não importa, penso em você Ver se você faltar, não consigo te esquecer Passo de interesse, esperando pra te ver Tudo o que tem, mas nessa vida é você Demorou, água solta! O nada, o nada, o nada, o nada não importa Eu só penso, 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 penso em você O nada não importa, não consigo te esquecer Valeu, galera da Agua Santa! Era só mais um Silva que a estrela não brilha N era funkeiro, mas era pai de família É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Era um domingo de sol, ele saiu de manhã Pra jogar seu futebol, pra jogar seu futebol Pra jogar seu futebol, deu uma rosa pra irmã Deu o beijo das crianças, prometeu não demorar Falou pra sua esposa que ia Por que, por que? Era só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É, aqui senhores, é, às vezes, né Às vezes eu recebo áudio Mano, que eu tenho que ver e mandar na hora, tá ligado? Entendeu? Entendeu? Tá aqui, ó, né? Tem áudio que eu recebo, mano Que eu tenho que pegar Mas só que eu, porra, né, mano Já logo meti um vídeo, né, mano? Tá aqui, entendeu? Eu vou ficar com porra de áudio Caralho, eu comecei a melhorar, mano Só que é o seguinte, hein, mano Era só mais um Silva, não tem? Ô, se liga, caralho Esse maluco aí é Bobby Han, né? Ele parece com o namorado da minha mãe, tá ligado? Igualzinho, mano, igualzinho Mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família E anoitecia, ele se preparava É pra curtir o seu baile Quem suaveia rolava Foi com a melhor camisa Tênis que comprou suado E bem antes da hora Ele já estava arrumado Se reuniu com a galera Pegou bonde lotado Os seus olhos brilhavam Ele estava animado Sua alegria na canta O ver que tinha chegado Foi o primeiro a descer E por alguns foi saudado Mas naquela fita esquina O sujeito apareceu Com a cara amarrada Sua alma estava um breu Carregava o pé Em uma de sua mão Apertou o gatinho Sem dar qualquer explicação E o pobre do nosso amigo Que foi pro baile curtir Hoje com sua família Ele não... Quero ouvir, quero ouvir Era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família É só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família Naquela fita esquina O sujeito apareceu Com a cara amarrada Sua alma estava um breu Carregava o pé Em uma de sua mão Apertou o gatinho Sem dar qualquer explicação E o pobre do nosso amigo Que foi pro baile curtir Hoje com sua família Ele não... Quero ouvir, quero ouvir Era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família É só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família É em Deus É em Jesus Cristo É em Deus É em Deus É em Jesus Cristo Foi, 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 foi Foi no baile funk O baile do Morel Conheci a pessoa A voz do ideal Foi, foi Uma morena linda Foi um avião Foi nessa praia Deixou meu futebol E eu Te agregando mais E vou falar O que é, 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 é Me beijar da mulher Vai Escute meu amor No que eu vou falar Eu tenho tanto Pra poder te dar Te dar, te dar Te darei carinho Te darei valor Eu vou te dar ternura E o meu amor Eu vou te dar mil beijos E muitos abraços Estar contigo E seguir sempre Seus pais Já dominou Meu coração Amo você E a paixão Quero passar Onde estiver Só pra te ver Linda mulher Quero vir Vamos lá Te quero, meu amor Pra sempre Vou te amar Eu vou te conquistar Te namorar É te namorar Quer ouvir? Vamos lá Te quero, meu amor Teu amor Pra sempre Vou te amar Eu vou te conquistar Te namorar Vai te chamar Debarar Oba, oba, oba Cadê de chegou? Oba, oba, oba Cadê de chegou? Dança, dança, dança Dança do gorila Dança, dança, dança Dança do gorila Já tem a dança da cabeça Que é nota 100 A dança do cachorro Eu não sei da onde vem A dança do pé Também é rap Dove A dança do cangouro Balança qualquer um Agora meus amigos Venho comunicar E uma dança responsa Que não pode faltar Não é do Mike Tyson E nem do Maguila Eu estou me referindo A dança do gorila Eu vim Dança, dança Senhores Chega de enrolação Não quero mais saber De dança do gorila Tá bom? Dança, dança, dança Dança do gorila Dança do gorila Ai Silvinha Eu tento te respeitar Ali senhores Vão lá Tá bom? Tá aí né Sidney Yes Show Tá bom? Não me deu strike Mas aí é o seguinte Mano Que as vezes Se liga Você Você reproduz Dentro do teu canal Outro canal Aí fica lá Um mês de boa Tá ligado? Um mês Vai cinco meses Um ano Aí do nada Brother Do nada É Esse tal canal Que você reproduziu Ele vem com uma Porrada de flag Tá ligado? Né Flag Denúncia Mimimi E aí vem a porra Do strike Se esse canal Ficar de Dança Ficar metendo louco Ele tá fudido Porque nós é o gorila Tá ligado? De novo Vem Dança 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 Do gorila Dança 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 Do gorila E seu amigo Te chama Para brigar Diz que não vai Porque você Não é capaz Ele implorou Ele insistiu Tu não aguenta mais Tu manda logo Ele e sangue bom É que né? Fata nice Dança Do rock É breta A cabeça Aos pés Quem dança É banqueiro Pode escrever E mais ninguém Dança Do rock É breta A cabeça Aos pés Quem dança É banqueiro Pode escrever E mais ninguém